Fala galera, bem-vindos ao YouTube do Planeta Alternativo para mais um vídeo de... HasLab! Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Então, eis que hoje, dia 7 de junho, eu fico olhando pro calendário, de 2024, a Hasbro me lança um HasLab mais um, de Star Wars, da linha Vintage, ele tem previsão, o encerramento dele é pra 31 dias, ou seja, começa hoje, dia 7, vai até dia 6 do mês que vem, dia 7 de julho, não sei, tô fazendo conta, eu tô abismado com algumas coisas, e a gente dá início, então, tá aí o bannerzinho da HasLab, Star Wars, Hasbro, Fans, Hasbro Pulse, Fans Stream, HasLab, dia 7 de junho, 11 horas lá, meio-dia aqui, ou seja, acabou agora há pouco, eu já tô gravando o vídeo pra poder soltar pra vocês à noite, então agora à noite você está assistindo esse vídeo sobre a HasLab. com certeza, depois do vídeo de notícias, ele estará entrando no ar, então, dando continuidade, Star Wars, linha Vintage Collection, HasLab e Retorno a Tatooine, ou seja, eles vão, é um HasLab referente ao primeiro filme, né, do Star Wars, né, que eles estão em Tatooine, então a gente tem aqui uns trechinhos, isso aí, tem um videozinho passando sobre as cenas do filme, eu não vou reproduzir aqui, porque com certeza o meu vídeo vai tomar um belo do Strike, então fiz apenas um print, só pra vocês terem uma ideia, né, eles estão chegando naquele, é um saloon, assim, é um bar, né, que eles estão chegando ali em Tatooine pra procurar algum mercenário que possa levá-los, né, pra sua aventura, então a gente tem o Ben, o Luke, né, o R2-D2, o C3P, ó, chegando lá, e eis que a gente é introduzido no playset que a Hasbro está lançando para esse HasLab, que é esse bar completo, completo, com mesa, com acessórios, com copos, com, sabe, com cenários, com ítens pra você colocar nas paredes, é algo, como é igualzinho, é completinho, todas as partes, né, os, digamos assim, os sets, né, pra você montar ali, então tá aí uma visão geral, né, essa aqui é a visão da versão simples, porque tem uma versão estendida, né, então aqui como são aquelas partes, né, onde ficam as mesas ali, pra eles estarem negociando, conversando, então a gente tem aqui o set simples, que ele tem esse tamanho, 32 por 19, eu acredito que são, é, são polegadas, ele vai ter 82.55 centímetros por 49,21 centímetros, então tá aí, e a gente tem a versão deluxe, que passa a ter 32 polegadas, continuando esse tamanho, mas ela amplia, né, ou seja, o bar, ele fecha, a versão simples, você tem só o bar e três slots com as mesas, né, três espaços aqui, onde tem as mesas, a versão deluxe passa a ter mais três partes, então, ou seja, você tem o bar completo, na versão deluxe, aí passa a ter 29 polegadas, né, de 32 e 29, ou seja, passou de 19 para 29, são 10 polegadas a mais que são acrescentadas. Então a gente tem, tem vários detalhes, tem vários itens que remetem ao que tem no filme, aqui, aqui a gente tem uma visão geral da versão simples, a versão básica, né, do que vai, do que vem, então tá aqui, né, vem a parte ali do parman, né, vem essas partes, vem todos esses acessórios aqui, vários copos, vários itens aqui para você colocar nas mesas, muito legal, e a versão, opa, e cadê a versão deluxe, que é isso aqui, vem essa parte aqui a mais, na versão deluxe, então é isso aqui, é o que aumenta. Aí, a gente tem o detalhe, se chegar, se atingir as 8 mil unidades de início, a gente precisa atingir 8 mil unidades, por isso aqui, esse projeto sair do papel. Atingir 8 mil unidades, você vai receber o barman, eu vou pular uma fotinha aqui, a gente vai receber o barman, e vai receber também as irmãs, né, as Tônica Sisters, as irmãs Tônica, a Brea e a Senni, para você utilizar no seu bar, então você já vai ter alguns personagens, alcançando 8 mil até dia 8 de julho, de 2024 até as 11h59 da noite do dia 8, então é o que eu falei dos 31 dias. Passeu essa meta, aí eles seguem para a segunda meta, que é o quê? Desbloquear, se chegar a 11 mil unidades, desbloqueia o Greedo, aí é mais um personagem para lá. Desbloqueou 14 mil unidades, a gente vai ter a Nablu Leitz, tá aqui uma fotinha dela, e se desbloquear 17 mil unidades, a gente vai ter o Arlil Skulls, ou Shulls, né, que é esse rapaz aqui, que para mim parece um cara fazendo cosplay, né, parece que ele catou uma máscara de Halloween e vestiu a máscara. Aí todo mundo vem, ai, por que as versões novas Star Wars não tem nada a ver, é a clássica, a primeira é a clássica, a primeira é maravilhosa. É maravilhosa isso? Eu adoro Star Wars, por isso que eu estou criticando quem critica as versões novas, os filmes novos de Star Wars. Quem gosta de Star Wars, gosta de Star Wars. Vai ficar esse negócio, aí o Requin é para o heteronista mulher, para o heteronista negro, vai cagar no mato. Então você não gosta de Star Wars, você não sabe o que é Star Wars, você não entende que Star Wars é algo que abrange todas as etnias. É esse o detalhe. Então tá aí, essa é uma prova. É um cara vestido, é um cosplay, mas tá aí, é um personagem Star Wars, né. Os raízes vão ficar aí, se contorcendo, né. Só porque eu falei isso, contorçam. Aí aqui, né, a disposição como fica no set. E aqui eles mostrando em cima da mesa. E o negócio é grande, é muito grande. E eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu achei que ficou fantástico. Vocês nunca me ouviram falar isso de brinquedo nenhum. Isso aqui eu adorei. Eu adorei. Eu tenho dois bonecos da linha vintage só, porque aqui os bonecos da linha vintage custa quase o mesmo preço ou às vezes é mais caro que os da Black Series. É difícil você achar eles em oferta. Então assim, se eu tivesse esse set, eu ia ter que comprar muito o boneco da linha vintage pra poder colocar aí. Mas eu gostei, cara. Eu achei animal. Gostei. Achei fantástico. É legal que os sets, eles desmontam. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aqui é aquele setorzinho é aquele setorzinho aonde fica as mesas. Ele desmonta todinho. Ou seja, isso aqui deve vir vem tudo desmontado na caixa. Você vai e vai montando e você tem a possibilidade de montar como você quiser. Não precisa ser igualzinho. Você pode montar, fazer do jeito que você quer. Isso que é legal. Aí eles mostraram lá na mesa os bonecos, né? Então tem o barman. Aí trouxeram as irmãs Tonka, né? Muito legal. Mostraram as fotinhas. Elas vão na mesa. A gente vendo pessoalmente. Aí eles falaram de novo, né? Da liberação do grido. Fizeram as fotos bem legais. Muito bom. A liberação da Nabrum. Achei muito legal o lance dela ter os quatro braços, né? Apesar de ser uma figura pequena, eles se movimentam bem. E é legal que eles colocaram ela disfarçando um blaster nas costas, né? Ficou muito legal. E o desbloqueio do Arlel. Eles falaram também a respeito, desbloqueio. Tá vendo o que eu falei? Parece um cara fazendo um cosplay. É isso que parece. E ficou legal. Aqui estão todos eles na mesa. É só a hora que vai vir. Parece que vem essa cartela de adesivos, né? Que são placas, posters, que você vai poder colar dentro do seu playset. Como você quiser. E eles vieram com o Piper Lines Reviews, né? Quais são os próximos lançamentos da linha Vintage. Aí, esses eram um mistériozinho, né? Pra gente saber quem é. Quem será que é esse rapaz aqui sentado? E aqui nessa sombra, nessas silhuetas aqui, quem que você acha que é? Aí, lógico que eles mostraram, né? A gente vai ter um novo Luke Skywalker, um novo Ben Kenobi, um novo Han Solo e um novo Chewbacca. Que é pra você poder usar no seu playset. Tá, esses daqui não vêm incluídos no playset. Não tem nada a ver com desbloqueio, nada. Os aqui vão ser lançamentos futuros. Com certeza eles vão fazer alguma Hasbro Plus pra poder mostrar esses molecos. E logo, logo vai estar lá no perfil da Hasbro. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês em algum vídeo de notícias. Bom, então tá aí. Esse foi o lançamento, né? Da HasLab. Tudo legal, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. O playset é animal. Gostei demais. Eu adoraria ter esse playset. Eu adoraria. Sabe? É um sonho de consumo meu. Só que é o seguinte. Esse sonho nunca vai se realizar. Fala, mas Tiago, você pode tentar importar. Não, cara. Não tem como. Sabe quanto vai custar a versão simples? A básica? 399 dólares e 99 centavos. Essa é a básica. A versão Deluxe, 499 e 99 centavos. Esse é o preço desse playset de Star Wars da linha Vintage da HasLab. Será que alcança? Não sei. Eu entrei no site da HasLab. Assim que acabou a live, eu entrei no site da HasLab pra mim poder pegar o preço direitinho. Porque eu achei que eu tinha entendido errado. E já tinham 534 confirmações de pedido. Coisa assim. Os caras acabaram de anunciar e falaram que já entram no site pra fazer o pedido. Já tinha. Mais de 500 pedidos. Pode ser que o primeiro desbloqueio, que é os 8 mil, pra poder fabricar, pode ser que chegue neles. Agora, eu não acredito que vá chegar nos 17 mil. Acho muito improvável. Gostaria que chegasse? Eu vou ser sincero. Não. Porque, por mais que seja bonito, por mais que seja detalhado, por mais que seja legal. Cara, a gente tá falando de um pedaço de plástico. São pedaços de plástico custando 500 dólares. Isso é um absurdo. 500 dólares. Ai, Tiago, mas é algo exclusivo. Cara, colecionismo virou isso agora? Vai ser tudo exclusivo? Vai ser tudo quem pode pagar, tem quem não pode. Você dane? Colecionismo é um hobby. Pra você poder se divertir. O colecionismo virou uma competição. Quem pode compra, quem não pode se sacode. Tá ridículo isso. Ridículo. E as empresas estão uma competindo com a outra. O Mark Farini lançou aquela nave lá do Batman, que custava mais de 200 dólares. Se eu não estiver enganado. Aí depois vem a Hasbro me lança uma Hulk Buster de 60 dólares. Aí a Neca me lança um trono do Predador de 100 dólares. Aí agora a Hasbro falou, não, pera lá. Agora não, vou chutar o balde. Vou chutar o balde. Quero 500 nisso aqui. Cara, ser colecionador é sonhar. Você sonha com boneco. Ou fazer igual eu fazia na minha infância. Quando eu não podia ter os bonecos que eu queria, que eu adorava, mas que meus pais não tinham condição pra poder me presentear. Eu pegava foto de revista que eu arrumava, eu colava num papelão, recortava e saia brincando. Esses eram os bonecos que eu tinha. Meus Tender Cats eram desses. Eram todos de papel. Hoje em dia a gente voltava pra colocar fotos aqui. Foto de um Hulk Buster. Foto de um trono do Predador aqui. Fazer isso, cara. Fazer de papel. Ou então vou apoiar os caras que fazem impressão 3D. Porque tá ridículo. Tá ridículo. Não tem condição. Então é isso, galera. Como eu falei, né? No plantão lá, que seria uma Haslab pra eles arrancarem o couro. E literalmente a Hasbro arrancou o nosso couro. Então tá aí. Então como eu sempre digo, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E o mais importante, volte sempre no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o bom colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.